Gélio Batista e Miguel Simão e o nosso Vaqueiro em Coraz Eles são convidados a ir na festa chamada Pega do Boi no Mato E lá eles vão animar a festa com os apoios e toadas E esse cidadão que aqui está, é esse é o cara Que solta a novilha no mato, na catilha no mato fechado e ele vai buscar Dentro da catilha Vaqueiro Raiz É o Vaqueiro Raiz E está com a sua armadura Por isso que ele vem aqui todo encorado, porque depois que ele entra no mato Ele só vem com a novilha, o carote, o boi, não sei Então é isso Era bom dar um, ver como é que faz esse microfone aqui Pra gente passar pro pessoal o negócio Beleza? Tranquilo Então, gente, em nome da Prefeitura de Palmeiras dos Índios Com a Secretaria Municipal de Cultura O apoio do Governo do Estado O Apoio do Governo do Estado, Secretaria do Estado da Cultura Enfim, tudo isso faz parte da nossa cultura popular E nós vamos trazer a partir de agora Gélio, vai dando boa noite um pouco, vou pegar outro microfone aqui pra ligar o senhor Beleza? Beleza, gente? E eu vou ganhar pra mim Ô Palmeiras dos Índios linda Aqui no meu Iya Sinto um abraço a você, meu prazer tão ordinário E eu desejo pra você um feliz aniversário Eita, sentiu isso, Miranda, um raqueiro preparado Lá na primeira de fora, manda e não é mandado Quem diz é Miguel Simão, deita o boi no arelhão E quando volta é premiado o gol Palmeira, estou do teu lado, com você sinto um prazer Com 130 e 3 anos, vejo minha mãe ser Palmeira é minha bênção, Palmeira é minha presença Com você eu vou crescer É Palmeira, tem prazer, 153 anos É o seu aniversário, eu tô só com a ignorância Eu sou o raqueiro testado, sou poeta renomado E por isso é que eu tô versando O Palmeira tem um plano, vejo as crianças e gentil As mulheres e os pais, cantava de fora, viu Que Palmeira tem que tudo, e criança é juventude Do coração do Brasil É nove meses pra nascer E é seis pra engatinhar Um ano pra caminhar E a mãe é quem tem prazer E ainda vê o pai dizer Beleza pra mais de mil Quem tava de fora, viu Peça que Deus dê-te tudo Que a criança é juventude Do coração do Brasil Gosto muito de Palmeira A Palmeira é nota mil Já andei nos quatro cantos do mundo E a natureza sentiu Vou subir essa ladeira Quem não gosta de Palmeira Não conhece o Brasil O meu repento é gentil E eu sou parente do gado Na catinha eu corro o boi Quando eu ando é bem montado Da forma como é devera Quem não gosta da Palmeira É porque nasceu errado Que a Palmeira está do meu lado Até mais infinita De baixa e de ladeira Onde o gênio acredita Palmeira já me convém Até onde homem divino Também de mulher bonita Que eu sou parente do gênio São do santo acredita E por isso é que eu sou trovado Abra a boca e o microfone Deixa tudo explicado Eu tenho só que dizer Ser vaqueiro é conhecer O sentimento do gado Bora lá Ser vaqueiro é no destino Ele o tipo de criança Que nele eu tenho evrança Esse vaqueiro é o menino É ele que eu combino Vejo ele ao meu lado Filho do mato fechado Vendo o dia amanhecer Você vai querer conhecer O sentimento do gado Comprei um cavalo roxo Depois comprei um rodado Quando eu botei no gado Não aguentava o aconcho Corri um boiato moço Da qualidade turino Depois falei pra um menino No cavalo eu não me monto Quando eu não sei eu pergunto E a quem não sabe eu ensino E a quem não sabe eu ensino O poeta que é um artista Esse é o ator tão artista Do seu morte é um sertão A poeta não peça o pensão Desde o tempo de menino E com você não combino Todo cantor ruim eu ajunto Com medo eu sei eu pergunto E a quem não sabe eu ensino Cavalo pra minha sala Não é preciso amansar Eu mesmo sem me montar Chegar de pé da cancela Correi a vaca amarela Sendo da primeira vez Cavalo como é inglês Nunca gostei de melado É branco, preto ou rudado Russo, ruzio ou pedreiro Vou explicar pra vocês A palmeira tem valor Um azulão é meu amigo Que a natureza deixou Que o filho carnambucano Hoje é a bagulosa Já que o gênero cantou Eu tenho que cantar também Porque eu nasci na cantina E recebo meus parabéns Só deixo quando eu morrer De quem tem que ter, tem que ter Quem não tem que ter, tem que ter É isso que me convém Nessa vida tão guerreira Não costumava de cantar Uma cantilha financeira Vamos dar favor O aniversário da dona de Palmeiras Essa terra mensageira Tão bonita e preparada Cento e cinquenta e três anos Sendo aniversariada E a gente aqui do repente Sendo os homens competentes Lembrando da vaquejada Palmeira tem linda e jornada Do chucru estão também O palmeira tem a queixada O pacifeta também Subindo tanta madeira Eu adoro a palmeira Ela dos parabéns Do jeito que o verso vem Ele chegando eu abraço Tô velho mas eu me lembro Que eu tenho o gogode aço Mandando quatro eu resposto Faça de tudo que eu gosto E goga de tudo que eu faço Eu adoro De palmeira eu tenho um pedaço Eu adoro a palmeira Oh palmeira eu sei guerreira Olha aqui o que eu faço A palmeira eu abraço É que que eu me encontro Faço de tudo que gosto E gosto de tudo que faço Oh Oh Eita tá perto de terminar E eu tô começando agora A mais tarde eu vou embora Não sei quando eu venho cá Quando ela contratar Que tiver aniversário Termino eu chegar Voltando Passa a noite A brincar Palmeira eu vou abraçar Palmeira eu vou abraçar Não usar de acanhês Minha palmeira é dos índios Minha língua é português É de baixinha e ladeira É de baixinha e ladeira E eu gosto de palmeira E muito mais de vocês Oh Vou dizer com rapidez Todo mundo a me escutar E eu termino e vou parar Mas vou falar pra vocês Quando o aniversário Se o Ixo for me buscar Eu venho pra cantar outra vez 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 Tchau, tchau.